Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje venho falar então um pouco sobre o livro A Morgadinha dos Canaviais, que foi o romance que eu li do Julio Diniz no mês de junho, então, para o projeto deste ano de leitura de autores portugueses. E o Julio Diniz escreveu A Morgadinha dos Canaviais quando ainda tinha apenas 29 anos e eu digo isto apenas porque eu penso que aos 29 anos pelo menos nos dias de hoje ainda há uma grande margem de evolução como escritores. Mas infelizmente este escritor Julio Diniz morreu apenas com 31 anos portanto ele quando escreve aqui A Morgadinha dos Canaviais está praticamente no final da sua vida. Ele tinha um grande problema de saúde com a tuberculose e acabou por morrer então ainda bastante novo. Ele nasce então ali no século XIX em 1839 e este livro é de 1868. Julio Diniz é aqui o pseudónimo do seu nome verdadeiro que era Joaquim Coelho. Ele além de ter sido escritor foi também médico, formou-se em medicina na cidade do Porto e a maior parte dos seus livros, que não são assim tantos passam-se em contextos rurais. Há apenas dois deles que vão-se passar na cidade e aqui A Morgadinha dos Canaviais é então um desses livros que se passa no meio rural. O enredo do livro é bastante simples, não tem nada assim de especial. O que eu mais gostei do livro foi da sua escrita, mas já lá vamos ver com essa parte. Então, em relação ao enredo, aqui conta a história de Henrique de Souzelas, que inicialmente vivia em Lisboa, mas que a uma dada altura da sua juventude começa a sofrer de tédio e começa a não ver sentido na sua vida. Ele vai ao médico e o médico aconselha-o a mudar de ars, a viajar. E é então que ele decide ir visitar uma sua tia que mora numa aldeia do Minho e vai fazer então essa viagem a essa aldeia, visitar essa tia por uns tempos, a tia Doroteia. E o livro começa então nesse momento em que ele está a chegar ali à aldeia do Minho. Ele leva ali um acompanhante e está ansioso por chegar à casa da tia. Nesse dia chove bastante, ou tem chovido muito nesses dias, ele não vê a hora de chegar. E neste momento inicial do livro eu comecei logo a achar o tipo de escrita deliciosa. O vocabulário que é utilizado e a forma como ele descreve coisas tão simples dá um toque especial à escrita do Júlio de Inís. Eu vou-vos ler aqui então o momento em que o Henrique está desesperado por chegar à aldeia, em que se sente aqui muito em paciência por ele chegar e que diz Delivrei talvez o termo do caminho, pensa ele. Mas quantas vezes ao aproximar-se esta esperança lhe foge. Assim aconteceu a Henrique que, ao chegar à almejada inflexão e quando esperava principiar, enfim, a descer para o vale e a aproximar-se da aldeia, viu que o macho, prático no caminho e à disposição de cujo instinto ele colocara a razão, dobrava ainda para a direita e continuava a contornear e a subir o monte. A espiral não terminará ainda. Henrique olhou em torno de si, profundou a vista nas sombras do val, nada pôde descobrir que lhe prometesse a aldeia procurada. Muita árvore, povoação nenhuma. Teve um paroxismo de impaciência. Isto não é a estrada, exclamou ele exasperado. São os nove círculos do inferno de Dante virados para fora. Isto faz alusão, então aqui é um dos livros que eu mais anseio ler um dia, que é então a Divina Comédia do Dante. E pouco tempo depois, quando o guia diz ao Henrique de Souselas que finalmente chegaram, ele tem esta exclamação, que eu assinalei aqui também, que gostava de partilhar. Até que enfim, exclamou Henrique suspirando. Suspiro de conforto e de tristeza ao mesmo tempo, como o de homem cansado da vida, quando antevê o repouso do túmulo. Henrique era íntima a convicção de que a quinta de Alvapanha lhe havia de servir de cemitério. Lá está, a história, o enredo desta história não vai ser nada de especial. É um enredo que não tem nada assim de muito surpreendente, mas estes momentos, este tipo de escrita, estes pormenores, para mim foi o que trouxe interesse ao livro e à escrita do Julio Dinis. Quando o Henrique de Souselas chega à aldeia, ele começa a ouvir falar muito da tal morgadinha dos canaviais que dá título ao livro, que é então a Madalena, e começa a relacionar-se com ela. Nós descobrimos logo ao início que ela tem uma certa relação familiar com a família do próprio Henrique de Souselas, com a tia Doroteia do Henrique de Souselas. Ele começa então a dar-se muito com a Madalena, começa a fazer-lhe galanteios a torto e a direito, porque ele apaixona-se desesperadamente por essa morgadinha, apesar dela não lhe dar qualquer tipo de esperanças e de lhe estar sempre a dar para trás indiretamente. Mas o Henrique de Souselas, apesar disso, mostra-se um género completamente convencido, arrogante. Ele pensa que poderá conquistar a morgadinha facilmente, o que não é bem assim, isso não acontece propriamente dessa forma como ele pretende. E além disso, existe também a própria prima da morgadinha dos canaviais, da Madalena, chamada Cristina, que para apimentar ainda um pouco mais esta história, digamos assim, apaixona-se então pelo próprio Henrique de Souselas e temos aqui então um triângulo amoroso. Para complicar ainda um bocadinho mais esta história, temos também aqui um rapaz que também tem ali relações próximas com a família da morgadinha dos canaviais, que é então o Augusto, que é um rapaz muito mais humilde e que chegou a abdicar de uma herança da morgadinha, ou melhor, da morgada, que era a mãe falecida da Madalena, da morgadinha dos canaviais. Ele abdica então de uma herança para se tornar professor ali da aldeia e é um rapaz então muito mais humilde. Ele é apaixonado também pela Madalena, mas não tem qualquer esperança em relação a ela, mostra-se extremamente discreto, não tem qualquer postura de arrogância, pelo contrário, ele é uma personalidade que pelo menos ao início mostra-se como sendo a antítese do Henrique de Souselas e que ao início acho que dificilmente cativará alguma simpatia por parte do leitor. Para além desta parte da trama amorosa do livro, vai ter aqui também uma parte de dilemas políticos. O pai de Madalena está ali em campanha para uma eleição e tem ali uma atitude um pouco polémica. Ele está a pensar em construir uma estrada ali na aldeia de Valpanha, que vai acabar por ser futuramente prejudicial a um grande personagem aqui do livro, que é um senhor que era banário, o Vicente. Esse senhor tem uma alma muito sensível, ele é muito apegado às árvores da sua quinta e vai então ver-se ameaçado pela possível construção desta estrada por puros interesses políticos. Ainda por cima aqui o senhor Vicente era um grande amigo da família da Morgadinha e do pai da Madalena, que está então a fazer essa campanha e há então aqui um conflito para resolver. Existe também aqui alguma crítica em relação à prática que existia na altura de se enterrarem os mortos dentro das das igrejas e das capelas, por não ser o meio mais adequado e o meio mais salubre para se fazerem esses atos. E há aqui várias pequenas histórias então que se vão entrelaçando neste romance que eu achei bastante divertidas. há um outro personagem também bastante engraçado, como por exemplo aqui o senhor Pertunhas, Bento Pertunhas, que tocava trompa na fila harmónica da aldeia. E há aqui uma passagem que eu também quero destacar e partilhar convosco, porque achei super engraçado aqui o vocabulário que é utilizado na descrição deste Bento Pertunhas. E nesta passagem vamos ter então a descrição dos vários músicos que compunham ali a banda da aldeia com um vocabulário espetacular mesmo. Ali um gordo e rubicundo mercieiro que ameaçava estalar todas as costuras da farda, primitivamente feita para um indivíduo de metade das dimensões dele, com as faces insufladas, a testa contraída e os olhos injetados para extrair de um obsoleto serpentão que embocava com arreganho assustador as mais destemperadas notas, acolá um flautinho de braços compridos e tíbeas esquinadas, com meio braço de fora das mangas, com meia perna de fora das calças, figura em que havia não sei o quê de onomatopaico. Também se casava com os silvos olhos horripilantemente agudos que arrancava do exíguo instrumento. O artista pratilheiro era um velho recurvado de nariz adunco, faces escavadas, olhos de coruja, suíças entufos no meio das faces e óculos na ponta do nariz. Um zarolha evacuava os pulmões dentro de um figlo, um corcovado e semi-anão repicava os ferrinhos com uma prodigalidade assustadora. As baquetas da caixa estavam confiadas às mãos calosas de um moço de lavoura, de repas e ressutas a cobrir-lhe a testa, olhos esbugalhados e lábio pendente. E no meio destas e análogas figuras, a alma de tudo, o senhor pretunhas, torcendo-se, batendo com o pé, suando, arregalando os olhos, piscando-os, marcando o compasso com a cabeça armada de enorme trompa, que lhe dava então não sei quê de aparências de proboscidiano. Eu acho que todo este texto tem assim uma teatralidade que é muito bem adequada e muito hilariante. Se nós formos além do texto e procurarmos o significado destas palavras que nos são mais estranhas, esta parte vai fazer muito mais sentido porque a tal palavra proboscidiano é uma variação de proboscidio, ordem de mamíferos providos de tromba, como elefante. Eu acho isto maravilhoso. Este texto para mim é completamente teatral e engraçado. E lá está. O enredo não é nada de especial. Não há grandes surpresas no final da história. Vai ser tudo muito bem amarrado. Mas lá está. Estes pequenos prognósticos do vocabulário e da forma de descrever as cenas e até a própria forma como o Julio Diniz vai dialogando com o leitor ao mesmo tempo que nos conta a história, cria uma grande proximidade connosco. E acho que por estes certos já vocês podem ficar com uma ideia se vão gostar do tipo de escrita do Julio Diniz ou não. Para mim eu só não lhe dei 5 estrelas pelo próprio enredo em que acaba por não surpreender por aí além. Acaba por ser um pouco previsível, mas de qualquer das formas gostei bastante e vou querer com certeza conhecer outros livros do escritor. Por hoje é tudo. Eu espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Fiquem bem, boas leituras e até ao próximo vídeo. Fiquem bem, boas leituras e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.